Ação também em outras cidades da região. É a Operação Leão de Nemeia, deflagrada pela Polícia Civil. Foram cumpridos mandados de prisão em busca e apreensão em Alpercata e Governador Valadares. Roberto Tomaz e Héctor Nascimento acompanharam as ações. O alvo da operação foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia na manhã desta sexta-feira. A investigação teve início no começo do ano, quando a delegacia de falsificações e defraudações recebeu um volume significativo de denúncias contra o homem. Todas elas pelo crime de estelionato. A vítima nos procurou mais ou menos em maio, noticiando a vítima é um comércio de locação de veículos na cidade. Ela nos procurou dizendo que esse indivíduo havia feito várias locações e quando chegava os prazos para devolver os veículos, ele renovava. No entanto, a própria vítima tomou conhecimento que ele estava vendendo esses veículos na cidade. Ou seja, ele alocava, não entregava na data, às vezes não pagava a locação e aí fazia, como se diz, o derrame na cidade. Ele vendia os veículos usando também documentação fraudulenta. Na casa do suspeito, a polícia civil apreendeu munições, chave de carro e um aparelho celular. Os investigadores descobriram um automóvel usado pelo estelionatário que, segundo as denúncias, pertence a uma locadora de veículos. A operação teve início na manhã de hoje na cidade de Alpercata, com a prisão preventiva de um suspeito. A segunda fase acontece neste momento no bairro Planalto, onde a polícia está acompanhando a retirada desse veículo, que será enviado para um pátio credenciado do Detran. O paradeiro de um segundo automóvel é o objetivo das diligências, que continuam durante o dia na zona rural da cidade. Dessa operação de hoje, são dois veículos. Um nós já conseguimos apreender e estamos ainda dando continuidade às diligências para conseguir localizar o segundo veículo. No início da investigação, a informação era de cinco veículos. No entanto, no decorrer da investigação, os veículos foram encontrados, restando nesta manhã, dois para serem apreendidos. Nós conseguimos lograr êxito em apreender um veículo já e conseguimos efetuar a prisão preventiva do investigado e também a prisão em flagrante, porque o mesmo estava mantendo consigo munição sem a devida autorização. O suspeito foi interrogado e encaminhado para o presídio de Valadares. Esse investigado, ele existe várias passagens, vários registros policiais do crime de estelionato há muitos anos. Ele vem cometendo vários crimes, sempre na tentativa, tentando se esquivar, sempre na tentativa, dizendo que trata-se de um comércio, que trata-se de um desacordo comercial. Mas, na verdade, o que a gente percebe, inclusive pela quantidade de registro, é que ele estava causando vários prejuízos em várias vítimas com o crime de estelionato.